E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou falar sobre um assunto aqui com vocês que vocês devem estar bem por dentro, porque eu vi que vocês andaram acompanhando bem os últimos vídeos relacionados a isso que é sobre a personal, aquela personal que a gente conheceu fazendo Uber de Audi R8 Ela mesmo, rapaziada, cês tão vendo aí que a gente fez um alongamento, né, esses dias aí eu encontrei com ela na rua também, e ela me chamou mais uma vez, tá ligado? Pra ir treinar, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre isso que a gente vai discutir aqui Gente, essa vida fitness é um negócio assim, coisa de louco, tá ligado? E tipo assim, tem um amigo meu que tá aqui, que ele faz academia e tal, ele tem uma vida fitness, né? Que no caso é o Yantube, e mano, beleza ou não? Não Beleza, Yantoba ou Yantube? Mano, ó que legal, rapaziada, ó que notícia interessante O Ian é o cameraman do canal Responsabilidade, hein? Me apoia aí, galera, pelo amor de Deus O que você acha, mano? Você acha que eu devo fazer esse treino aí, véi? Lógico, véi, a gente vai criar uma rotina aqui, ó, todo mundo treinar junto Vai dar certo pra galera Mas vai treinar onde aqui, Aninha? Aí é o espação, dá pra pôr uns aparelhos aqui, ó Não, é que assim, a personal tá me chamando pra treinar, Ian É, aí é outra história, aí mais um incentivo pra você, véi Eu já tentei treinar com o Ian, não deu certo, rapaziada, não sei porquê, mano É, eu acho que eu sei porquê, mãe Porquê? Porque é o personal, né? O personal, a personal Não, nada a ver, mano Nada a ver, louco Eu treinei um ano lá com o personal lá, com o Thiago Então, mas parou, né? Então, mano, estranho isso aí, véi É duvidoso, mano, duvidoso mesmo, sabe? Tipo, ô, Navarro, o que você acha, mano? Você acha que tem que treinar, que não tem? Eu acho que agora vai, mãe, que agora vai dar bom, pai Eu acho que eu tenho que ir lá e puxar ferro mesmo E se chegar lá e ela botar 100kg pra mim no supino, Navarro? Você ergue, pai, eu tô ligado Ô, louco Ah, vai falar que não Ah, mano, não sei, mano, posso tentar O personal vai fazer a boa, vai dar o apoio que você precisa É, é? Tenho certeza Bom, vou falar disso com vocês então, rapaziada Vamos pegar aqui a motoca Eu vou com a CB, mano Eu queria ir com a XJ Só que a XJ, ó, tá com o pneu furado Então, não vai dar pra ir com ela Vamos dar uma ligadinha aqui, mano Esquentar o motor, né? Ô, pô Ah, pega, tio Aí Vai dar uma esquentadinha aqui então E vamos sair daqui de casa Pra CB, viu? Pra gente decidir se nós treina ou não treina E quais que vão ser os benefícios disso Então, bora pegar aqui a moto Partir pra rua Vamos conversar aí sobre esse assunto Galera, vocês lembram aí que quando eu treinei, né? No ano passado Deu bastante resultado A gente começou a treinar no começo do ano E foi aí até o final, né? Até que a gente acabou dando uma parada É... mano, ó Eu não lembro o motivo de eu ter parado Eu acho que foi... Por causa da própria correria do YouTube Na época Eu não me lembro muito bem Mas foi em outubro Então eu acho que foi uma época que eu tava com bastante visita em casa E tal Eu acho que foi isso Eu acabei começando a parar de treinar E acabei não voltando, né? E... Mano, deu bastante resultado quando a gente fez E agora, gente? A gente conheceu aí A... A personal, né, mano? E... E ela, velho Parece que manda bem, tá ligado? Porque pelo que eu vi lá no alongamento que a gente fez Foi da hora, tá ligado? Tipo assim Eu tava bem travado, rapaziada Tava bem travado Ela fez aqueles alongamentos Deu uma... Um baque no corpo Deu uma melhorada, tá ligado? E ela me chamou pra ir treinar, mano E eu tô na... Naquela, assim, sabe? Se a gente vai fazer esse treino A gente não vai, tá ligado? Hehehe Não sei se a gente faz esse treino Se a gente não vai, tá ligado? E... Mano Não sei se que me falam Se vocês acham que eu devo treinar, tá ligado? É tipo assim Mano, eu tenho que ir pelo bem do meu corpo, tá ligado? Né? E não... E... Nossa senhora, o tiozão ali Tá nas... Nas últimas ali na janela do carro, mano Tem que ir, tipo assim Pelo bem do meu corpo e tal E... E não ir, assim, tipo Só por zoeiragem, né, rapaziada? Esse tem que ir pra... Pra treinar a sério Ó a CMTU CMTU Só que a CB1000 não tem placa Hehehe Empinou... Empinou na frente da CMTU Um cortezinho também pode Hehehe Cê é louco CB1000 usou na chave, né, mano? Chave CB1000 Tinha que chamar a personal também pra fazer Algum vídeo no canal, rapaziada Eu pensei nisso, sabe? Sei lá, fazer um... Um vídeo andando de moto Um vídeo... De repente... Sei lá, às vezes... Né? É... É aí que tá Minha mente fica penalizada Já podia falar que Trolar é ela, né? Trolar ela nunca é demais, né, rapaziada? Trolar os outros nunca é demais, né, mano? Então... Vocês poderiam deixar uns comentários aí pra mim De alguns vídeos Que vocês acham que daria pra gente fazer, mano? Eu pensei em chamar ela, tá ligado? Não sei, mano Não sei Já que ela tá me chamando pra treinar Eu pensei nisso, tá ligado? De pegar e chamar ela aí pra... Pra gravar uns vídeos Aqui pro canal, tá ligado? Tiozão é educadão, ó Tiozão passou o corte Tá peiga, mano Que corte é esse, tio? Você me usou? Olha Olha aí, rapaziada Desliguei o controle de tração, mano Pra poder andar com ela Nesse vídeo Pra vocês sentirem a diferença, né? Da última vez que eu andei Ela não tava assim, né? Você tá vendo aqui Que acelerou Vixinha, sobe de uma vez E salve-se quem puder Porque ela é forte Você me usou na chave Opa Aí, ó Pé na faixa Vale pé na faixa Você é louco, mano Essa moto tá Tá chave, né, rapaziada? E... Já pensou em levar uma personal pra andar? Nessa moto, mano Eu acho que... Eu não sei se ela tem medo Se ela... Se ela tem, tá ligado? Como é que é? Pensei que eu pensei nessa Tá ligado? Olha Você é louco, mano O negócio tá estralando, mano Olha os people Dá a pega, tio Dá a pega Acho que se eu levar pra andar nessa moto Ela não vai querer dar mais treino pra mim, não, rapaziada Ela vai ficar com... Com trauma, tá ligado? Vai ficar com trauma, mano Vai ficar com trauma Você é doido Bom O negócio é... É nós pensar aqui agora Nosso treino, então, né, rapaziada? Eu tava pensando já em voltar a treinar Então... Eu acho que isso aí vai ser um negócio, assim, bom Né? Se a gente aceitar pra fazer mesmo Vai ser um negócio bom, hein, pra incentivar Mike 021 a voltar a treinar E... Quem sabe não concluir o nosso projeto lá De ficar trincado, né, mano? Projeto tanquinho, tá ligado? Projeto tanquinho nosso A gente quase chegou nele Quase 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 Quase, tá ligado? Mas Não conseguimos, né? Então Deixa aí nos comentários a opinião de vocês A respeito disso tudo aí Beleza? Vou estar de olho aí nos comentários Passa no meu site lá Que tem várias roupas do canal Tô enviando aí pra todo lugar Do Brasil E tá chegando Muito rápido Beleza? Bom É boi no Nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau Tchau